Nesse ano que se inicia, desejo que você se liberte de tudo que te faz mal e tenha um coração renovado. Nesse novo ano, eu desejo que você comece a vida verdadeiramente, que se comprometa a viver da melhor maneira possível. Que você se liberte de todos os pesos que te puxam para baixo e atrapalham a sua felicidade. Espero que você se liberte das próprias inseguranças e medos e deixe de recusar grandes oportunidades por não acreditar na sua capacidade de ser feliz. Desejo que aprenda a enxergar a si mesmo e o mundo com um olhar mais positivo e feliz. E consiga se livrar das experiências passadas que continuam assombrando você e o fazendo infeliz. Nesse novo ano, desejo que você assuma de vez o controle da sua vida e deixe de permitir que outras pessoas digam como você deve se comportar. Que você se torne a sua principal prioridade e pare de desistir dos seus filhos por medo do que os outros pensarão. E que aprenda a agradar a si mesmo e torne-se o seu principal objetivo. Eu espero que no novo ano, você se torne o verdadeiro mestre da sua história. Que não repita os erros e nem se entregue às mesmas pessoas que já te magoaram. Espero que nesse novo ano você finalmente entenderá o seu valor. E não aceitará menos do que realmente merece. E que deixe de inventar desculpas e justificativas para o comportamento de outras pessoas. E comece a aceitar que não há mais espaços para algumas companhias. Espero que o amor próprio invada o seu coração e você se torne uma pessoa melhor para si mesmo. Porque só assim as coisas podem verdadeiramente mudar. Nesse novo ano, espero que você reconheça suas forças e qualidades. E aprenda que não precisa de companhia a todo momento para ser verdadeiramente feliz. E aprenda que deve manter ao seu lado somente aqueles que sabem respeitar. E que em alguns momentos é melhor estar sozinha. Que nesse novo ano eu desejo que você encontre felicidade. E descubra que a vida pode ser bem melhor do que eu imagino. E encontre em seu caminho pessoas de bem, energias positivas e oportunidades infinitas de felicidade. Você merece um recomeço. Uma nova chance para ser feliz e se amar de verdade. E eu espero que nessa nova fase lhe proporcione tudo o que você precisa para viver a sua melhor vida. Pensa nisso e fica com isso. Feliz ano novo.